Hoje é quarta-feira, sete de novembro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Escola João Menezes de Piuí realiza palestra de prevenção ao uso de drogas. Prefeitos da região vão fazer nova paralisação em protesto ao governo de Fernando Pimentel que atrasa repasses às prefeituras. Na democracia só há um norte, o da Constituição, diz o novo presidente da República, Jair Bolsonaro. Moro nega que a indicação para ministro tenha relação com Lula. Ele cometeu um crime, disse ele. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. No Jornal da Onda, as notícias de... Bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olá, ouvintes, olá, Roseli, olá, Edgar, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda a partir de agora, são oito horas e trinta minutos. A escola João Menezes de Piuí promoveu uma palestra sobre drogas, intitulada Prevenção a Melhor Saída. O encontro foi ministrado por Rodrigo Soares Faria, ele é psicanalista clínico, terapeuta holístico, conselheiro em dependência química e teólogo. O evento contou com o apoio do juiz aposentado Rogério Mendes Torres, do projeto Judispe. A professora Laurita Lopes falou sobre a palestra. É, o João Menezes já vem fazendo um trabalho, né, diferenciado nesse sentido, né, de tá prevenindo. Então, é o intuito do projeto que tá sendo feito, né, durante todo o tempo, é de prevenção. E aí, o que que acontece? Conversando com os alunos, a gente vai vendo, né, as ansiedades, né, os desejos de saber o que é as drogas, o que é lícito, o que é ilícito, aí veio a ideia da palestra pra poder tá esclarecendo todas as dúvidas a eles. Então, nós chegamos até o Rodrigo, nós já conhecemos o Rodrigo, né, ele é de Piuí, conhecemos a história de vida dele, a história de superação e através das redes sociais a gente foi conversando, fomos trocando ideia e ele foi muito atencioso, muito solícito com a gente e nós mostramos o projeto, mostramos pra ele que isso não é um projeto que termina agora, né, isso é um projeto que é feito, né, há muitos e muitos anos e que agora nós temos um aval, temos um braço, né, que é ele é nos apoiando e ele é muito gabaritado, pode falar e foi fazer essa palestra hoje pra nós, vai continuar tendo esses ciclos de palestra dentro da escola, inclusive tem alguns projetos que ele mesmo quer implantar e é um projeto de prevenção, já que ele é diretor, né, já que ele administra, ajuda quando a pessoa já está na fase da dependência química, então ele pode mostrar bem isso pros meninos, é o não experimentar, o não ir pensando que é uma brincadeira e tal, porque às vezes pode ser uma ida sem volta. Então hoje o trabalho que foi feito é justamente esse, de prevenção, não experimentar, não querer conhecer e ele mostrou, né, todos os tipos de drogas existentes, as novas drogas que estão surgindo aí, que pra nós aqui no interior é até desconhecidas, mas que já está nas grandes capitais em São Paulo, mostrou os efeitos, né, as alucinações que elas trazem e o dano que ela traz e ele fala uma coisa muito interessante, né, quando ele fala assim, que o drogado é quando ele vai ao fundo do poço, não é só o drogado, é a família do drogado, é a mãe, é o pai, né, são as pessoas que o amam, que estão à sua volta ali e isso sensibilizou muito os meninos e tirou muitas dúvidas, porque os meninos estão nessa idade agora, né, de ir pras festas, de estar passeando, de estar namorando e tem tantas coisas atrativas pra eles fazerem, então, e as drogas lícitas também, né, o alcoolismo entre os jovens hoje é muito grande, então ele conseguiu esclarecer isso, prender a atenção dos meninos e foi de muita valia, os meninos gostaram muito. Já foram falados com eles, foi feito um trabalho antes e agora são alunos do ensino médio que estão ali, né, que já tem, assim, uma fase mais de quinze, dezesseis, né, dezessete anos, então, assim, eles vivenciam isso, porque eles vão nas festas, sempre tem um vizinho que eles conhecem, sempre tem um amiguinho e tal, e assim, quando o Rodrigo começou a falar, começou a mostrar que ele tem conhecimento de causa ali, é, mostrando pros meninos, né, uma conversa franca, aberta, é, foi muito interessante, os meninos ficaram, assim, mais de uma hora assistindo essa palestra, muito atenciosos e, assim, é, o resultado quando a gente saiu, assim, os comentários foi muito importante pra nós, assim, foi motivador. E onde que entra aí o doutor Rogério Mendes Torres? Então, o doutor Rogério, ele é um parceiro do Rodrigo, né, e ele falou que, provavelmente, né, assim que ele estiver bem, né, recuperado, ele teve que, é, cuidar da saúde dele, ele vai desenvolver um projeto também com alguns alunos, nós ainda não conhecemos o projeto a fundo, mas o Rodrigo deu uma explanação pra nossa vice-diretora, Andréia, e assim que a gente tiver, né, tudo certinho e tal, é, esse projeto vai ser implantado dentro da escola. É um projeto de prevenção mesmo, de fazer e de mostrar pros meninos, assim, né, escolher o caminho correto, o caminho certo. E como eu falei pra você, as drogas, né, ela tá inserida na nossa sociedade. Então, o que que nós queremos? Preservar nossas crianças, nossos adolescentes e principalmente, né, não deixar eles não conhecerem, porque tem que ter uma conversa franca, aberta, um diálogo verdadeiro e pra eles terem uma informação correta. Eu que agradeço, agradeço de Nova 100,3, né, que virou uma parceira nossa, eh, nós estamos muito grato a vocês e mostrando aí, né, que nossos alunos estão brilhando, eh, nós tivemos o Enem aí, semana passada e os comentários deles, assim, né, que estão se esforçando muito, correndo, né, contra tudo pra poder vencer e assim, agradecer mesmo a Onda Oeste, agradecer a você, né, a hora que nós estamos aqui, mas muito obrigado, vocês são, assim, nosso carinho, nossa gratidão da família João Menezes a vocês, tá? Muito bem, oito horas e trinta e cinco minutos, que bacana essa reportagem, né? Nós estivemos lá no João Menezes, pouco tempo, poucos dias atrás, participamos de um evento com eles lá, importante destacar esse tipo de atividade, né, extra classe dos alunos, tão bem planejada e pensada pela direção da escola, pelos professores, como a Laurita, de trazer essas informações, que o tema drogas é um tema recorrente há muito tempo e sempre será, né? Então, a escola tem esse papel social de trabalhar isso com os alunos, levar pessoas que já viveram experiências, né, com a droga, pessoas que são especialistas no assunto, pra mostrar esse caminho escuro, né, em relação às drogas. E o Jornal da Onda tem esse papel social também de mostrar essas coisas boas que a escola João Menezes e outras instituições vêm fazendo pra nossa sociedade. Tendo em vista aí que a Laurita, a professora, muito bem mencionou que ontem era quase dez horas da noite, a Roseli estava com ela pra trazer essa notícia aqui, eh, no nosso jornal hoje de manhã. Esse é o nosso compromisso também e nós sentimos orgulhosos de receber informações, eh, da escola João Menezes. Ontem a Laurita mandou essa informação pra nós, olha, aconteceu esse evento. Esse evento é notícia, ele deve ser trazido no ar pra que as pessoas saibam o que tá acontecendo na escola, nas escolas públicas, né? Geralmente as pessoas só tem a criticar, mas não sabe que projetos bacanas como esse, eh, está acontecendo, é realizado, então está de parabéns o corpo docente aí da escola João Menezes por esse trabalho fantástico e nós estamos tendo uma relação muito próxima, né, com o João Menezes em relação aos projetos que vêm sendo desenvolvidos lá. Isso pra nós é muito gratificante, pra parabéns a todos. Sim, uma coisa, Edgar, que Laurita disse, foi um, foram um, foi uma hora, né, que o Rodrigo ficou lá fazendo essa palestra e ela disse que foi uma, uma hora que valeu mais que tivesse tido uma aula, porque os alunos ficaram realmente, eh, atentos a essa palestra e com certeza eles absorveram bastante coisa, né? Porque realmente, como você disse, foi pessoa que realmente viveu isso mesmo e tinha o que passar para os alunos. Isso realmente é muito importante. Olha, e, e só complementando pra gente encerrar a discussão aqui, eh, o papel social que tem o professor numa sala de aula. É fundamental. A gente sabe que muitas vezes, eh, isso não é encontrado dentro de casa. Então, o professor, ele tem que ter a sensibilidade, né, tem que ter aí a coerência de trabalhar muitas discussões sociais que as nossas, os jovens, crianças, adolescentes, enfrentam no dia a dia. E eles vão encontrar isso, muitas das vezes, né? No seio da escola, entre os professores. Então, está de parabéns toda a comunidade escolar do João Menezes, por fazer atividades como essa, extra classe, que muitas vezes a gente não fica sabendo, a comunidade não fica sabendo. Mas é feito um trabalho social muito importante ali dentro da da escola. Então, parabéns os nossos votos aí de que isso continue. Sim, e como ela disse, não, não para por aí. Vão ter mais palestras como essas lá no João Menezes. Oito horas trinta e oito minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. O governo de Minas ainda não tem data certa para o pagamento dos vencimentos referentes ao mês de outubro e também do décimo terceiro salário. Dessa forma, servidores estaduais seguem com recebimento em atraso. No ano passado, o décimo terceiro salário foi pago em quatro parcelas, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de dois mil e dezoito. Já os salários estão sendo pagos com atraso há mais de dois anos, em até três parcelas, de acordo com os valores. E por falar em atraso de pagamento por parte do governo de Minas, do governo de Fernando Pimentel, prefeitos e representantes de vinte e nove municípios da região, participaram de um encontro na Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, a MEG. Também estiveram presentes prefeitos da Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, a MOG, e Associação dos Municípios do Lago de Furnas, a Lago. Dentre todas as medidas discutidas e acordadas, é, que os prefeitos adotarão de forma conjunta, a de maior impacto será a paralisação geral dos serviços municipais, exceto na área de saúde, marcada para o dia vinte e dois de novembro. O objetivo é chamar a atenção para a situação insustentável que muitas prefeituras estão enfrentando, sem dinheiro no caixa e com vários compromissos atrasados. Além da suspensão dos serviços, os prefeitos vão se reunir em passos, a fim de mostrar a união entre eles e a indignação com o governo estadual. Olha, oito horas e quarenta minutos é, é de doer o coração, a alma, o pensamento de saber aí que muitos servidores, né? Que trabalham todos os dias, labutam aí pra prestar um serviço à população, seja na área da saúde, na área da educação, do transporte, enfim, estão aí com a sua situação financeira em risco, né? Devido a esses atrasos constantes do salário, dos seus vencimentos, é, feito aí pelo governo de Minas, que não conseguiu controlar esse fluxo de caixa do Estado e coloca aí a mercê da própria sorte e esses servidores públicos. E aí o décimo terceiro tá aí próximo de ser pago, né? Não tem previsão nenhuma desses servidores receberem isso. Então fica aí a nossa indignação, nosso lamento pelo nosso Estado está passando por essa situação, né? Isso é é um sentimento de mineiro mesmo, de brasileiro, de de viver uma situação dessa que impacta diretamente a economia do Estado. Olha aí, prefeitos vão parar novamente dia vinte e dois, né? E são muitos prefeitos da região que muitas prefeituras não vão conseguir pagar o décimo terceiro salário em dia com a previsão que todo servidor espera no final do ano, seus compromissos aí. Conta com isso, né? Justamente. Então, isso é mais um motivo da nossa indignação de todos os mineiros de tá vivendo essa realidade. Lamentável. Oito horas quarenta e um minutos. Olha, e atenção você que terá que se deslocar pela rodovia MG zero cinquenta no sentido a passos. A B Nascentes das Gerais informa que a partir da próxima quinta-feira, dia oito, portanto amanhã, será necessário o bloqueio do bloqueio total do tráfego no quilômetro trezentos e vinte e seis da MG zero cinquenta. Para obras de reforça estrutural da ponte sobre o Rio Grande em São João Batista do Glória. As interdições vão ocorrer às terças, quintas-feiras e sábados, exceto no feriado de quinze de novembro, dia da proclamação da república, em dois períodos, às oito e às dezessete horas, às cinco da tarde. A previsão é de que cada operação necessite de uma interrupção de tráfego de cerca de quarenta minutos. As operações estão programadas para os dias oito, dez, treze, dezessete, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e sete e vinte e nove de novembro e primeiro e quatro de dezembro. A concessionária recomenda aos usuários que programem sua viagem e evitem a região durante os bloqueios. Oito horas e quarenta e dois minutos, confira agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e quarenta reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e quatro e trinta. O feijão carioquinha é cotado em Avaria São Paulo, a noventa e sete e nove. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá, cento e quarenta e um reais. E as informações são do site AgroLink. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito horas, quarenta e quatro minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Oito horas, quarenta e quatro minutos, Bolsonaro inicia a agenda em Brasília com homenagem à Constituição Federal na Câmara dos Deputados, a Constituição que completou ontem trinta anos. Confira agora a reportagem de Rafael Posta. O presidente eleito Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira de uma sessão na Câmara dos Deputados em homenagem aos trinta anos da Constituição Federal. Além de Bolsonaro, estiveram presentes na sessão solene o presidente Michel Temer, o presidente do Congresso Eunício Oliveira, o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e o ex-presidente José Sarney. Figuras importantes do Judiciário, como a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também estiveram presentes na solenidade. Em breve discurso, Bolsonaro destacou a importância da Constituição celebrada durante o evento. A responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine, agradeço por ele ter salvo a minha vida há pouco tempo, e dizer a todos, na topografia existe três nortes, o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Na democracia, só o norte, é o da nossa Constituição. Além do presidente eleito, Dias Toffoli também discursou no plenário. Além de parabenizar Bolsonaro, Toffoli destacou que a Constituição é necessária para que todos tenham uma cidadania plena. Presidente do STF relembrou que o país passou por um momento turbulento, mas seguiu tudo dentro do que está previsto nas leis. Não podemos negar que temos passado por episódios turbulentos nos últimos anos. Investigações envolvendo a própria classe política e empresarial. Um impeachment de uma presidente da república, a cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, condenação e prisão de um ex-presidente da república. No entanto, olhe para tais eventos com otimismo e esperança, pois todos os impasses foram resolvidos pelas vias institucionais, de maneira democrática, com respeito à Constituição e às leis brasileiras. Esse foi o primeiro compromisso de Bolsonaro em Brasília após as eleições. A primeira vez que entrou no plenário como presidente não deputado, como fez durante os últimos vinte e oito anos. Ainda essa semana, o presidente eleito deve se reunir com Michel Temer e com Dias Toffoli. Reportagem Rafael Costa. Oito horas quarenta e seis minutos. O juiz Sérgio Moro, o juiz federal Sérgio Moro, afirmou ontem que o convite para ser ministro da Justiça e Segurança Pública não tem nada a ver com o processo que envolve o ex-presidente Lula, preso desde sete de abril em Curitiba. De acordo com Moro, o processo de Lula foi julgado por ele em dois mil e dezessete, quando não havia qualquer expectativa de que o então deputado Bolsonaro fosse eleito presidente. Moro disse ainda que, apesar das críticas de petistas, não pode pautar a vida dele com base em fantasia, em álibi falso de perseguição política. O ex-presidente Lula foi condenado e preso por ter cometido um crime. O que houve foi uma pessoa que lamentavelmente cometeu um crime e respondeu na justiça, argumentou. Moro também disse que políticos dos mais variados partidos foram condenados no âmbito da Lava Jato. Tivemos a condenação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, citou como exemplo. O juiz afirmou ainda que foi procurado por Paulo Guedes, futuro ministro da Economia, em vinte e três de outubro para vir a ocupar um cargo no governo de Jair Bolsonaro, do PSL, mas que não acertou nada na data. Argumentei que poderia tratar de eventual convite após as eleições, afirmou. Todas essas sensações de que um dia a sorte poderia acabar e que nós poderíamos retornar àquele padrão de impunidade da grande corrupção, o que é algo deletério para a democracia, me levou a aceitar esse convite que me foi feito pelo senhor presidente eleito. O objetivo é, no governo federal, realizar o que não foi feito, com todo respeito, nos últimos anos, de buscar implantar uma forte agenda de corrupção. Oito horas e quarenta e oito minutos e agora vamos falar de economia. O gás de cozinha ficará mais caro. A Petrobras elevou o preço médio do botijão em oito vírgula cinco por cento às distribuidoras. No entanto, o valor vendido às distribuidoras não é o único determinante do preço final ao consumidor. As distribuidoras devem incorporar também o valor de impostos e outros custos, além de terem liberdade de praticar preços. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, na semana passada os consumidores pagaram em média pelo botijão de gás sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos. Oito horas quarenta e oito minutos. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três. Hashtag vem com a gente. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, sete de novembro, a previsão para Pinguí e região é de sol com algumas nuvens, com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade é de vinte milímetros de chuva, a temperatura varia entre dezessete e vinte e seis graus e a umidade relativa do ar pode variar entre cinquenta e quatro a noventa e cinco por cento e as informações são do site Climatempo. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes não foi intencional, vamos gerar paz no trânsito e gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM, cem ponto trem. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. O jornalismo da Onda Oeste FM está em constante movimento. Jornal da Onda, informação, informação em prestação de serviço. Estamos sempre atentos aos acontecimentos que nos cercam, porque você merece uma informação imparcial. Ontem nós ouvimos a vereadora Shirley e agora vamos ouvir o que o prefeito Deco tem a dizer. Uma informação direta da fonte. Nós ligamos para a polícia militar, segundo o capitão Mauri. Uma informação com a colaboração do ouvinte. O ouvinte do bairro Nova Esperança pediu ajuda ao Jornal da Onda, dizendo que a rua dele está às escuras. E a correção, quando necessária. Olha, eu quero fazer uma correção. Ontem nós noticiamos aqui no Jornal da Onda, que os professores da rede pública não haviam sido avisados sobre a mudança do horário do desfile. Na verdade, eles foram avisados sim. Por isso, pedimos desculpas. Esse é o jeito Onda Oeste FM de fazer jornalismo. Imparcialidade, checagem da notícia, participação do ouvinte, prestação de serviços e correção. Isso significa credibilidade. Participe com a gente. Jornalismo Onda Oeste FM. Um compromisso com você. Oito horas e cinquenta e dois minutos. E claro, você pode participar do Jornal da Onda, não é mesmo, Roseli? É mesmo, a sua participação continua sendo muito importante pra gente. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo aí, pertinho de você, em sua rua, em seu bairro, aí na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Muito bem, o Jornalismo Onda Oeste FM, como sempre já dissemos aqui, é um jornal de mão dupla, tá? Queremos sempre ouvir você também, ouvinte, você que acompanha a nossa programação, o nosso jornalismo, ouvir as suas críticas, sugestões, sugestões, elogios, tudo isso é muito bem-vindo pra nós. Temos um compromisso, claro, com você. Oito horas cinquenta e três minutos, vamos embora? Vamos embora, o Jornal da Onda volta amanhã, um bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Bom dia, Roseli, bom dia a todos, bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda, a gente volta amanhã, na quinta-feira, às oito e meia da manhã. Na sequência, tá chegando Raik Esposato e Rodolfo de Castro, apresentando o show da onda na sua manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.